Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Oh, na moral, WQ Vou revelar um segredinho, pras piranha cheio de fogo Meu peru não tem ombro, se eu pus a cabeça ele entra todo Meu peru não tem ombro, se eu pus a cabeça ele entra todo Meu peru não tem ombro, se eu pus a cabeça ele entra todo Elas prova, pede bis, esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Mas que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai, vai colando o pau na chota Vem que vem que vem, vem caixota na piroca Vai que vai que vai, vai colando o pau na chota Vem que vem que vem, vem caixota na piroca Aê WD, tá maluco? Só pedrada na concorrência, não tô te estendendo, tá? Tu vai lá no dicionário, pega o W e o D Depois só letra isso tudo, pra tu ver o procedimento A WD é o bicho, quando pega ele machuca WD é o bicho, quando pega ele machuca Catuca, 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 catuca Catuca, 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 catuca Esse é o DJ WD, que quando pega barulha Esse é o DJ WD, que quando pega barulha Canal Fai! Sou eu, porra! Dá o trem! E pica!